Nunca vi ele assim, desse jeito. É como se eu tivesse virado uma pessoa totalmente diferente pra ele. É, dá um tempo pra ele. Você falou com ele? Sim. E o que ele disse? Não sei, é o Shao, não sei o que ele vai dizer. Às vezes, homens precisam de mais tempo pra superar as coisas. Tá, isso é machista e errado. Ele tá me ignorando, ele se recusa a falar comigo. É, ele está estressado e fugindo pra dentro da medicina. Você usou isso como metáfora, mas ele literalmente fugiu de mim. No refeitório, hoje de manhã. Tá, eu vou falar com ele. Obrigada. Com licença, são os médicos do Phil Hall? Isso. Só a família pode vê-lo, mas as enfermeiras disseram que se eu falasse com vocês, talvez… Você é a mulher que disse que só quer ser amiga dele? Ele falou isso? Sim, e foi por isso que ele ficou bêbado e bateu o carro em uma árvore. Ai, meu Deus. Pode pelo menos dizer pra ele que eu tô aqui e que eu me importo com ele e eu espero que ele fique bem? Nós podemos falar isso, mas ele não vai se sentir melhor. Vamos falar com ele. Os abscessos são extensos. E multiloculados. O cirurgião deve ter injetado gordura demais. Ainda não parece ter comprometimento intra-abdominal ou pélvico. Ela devia ter se escondido dos amigos em Beverly Hills, não no Brasil. Ou ter aprendido a amar o corpo que Deus deu pra ela. Vocês têm mesmo opiniões tão fortes assim sobre cirurgia estética ou só adoram discutir um com o outro? Ele não tem opiniões fortes sobre nada. Ele só gosta de me provocar. Eu só queria que abrisse um pouco a mente e deixasse de julgar tanto as coisas. Sou eu que julgo tudo? E você que nunca namoraria um cara que dirige um carro esportivo, não sabe dançar ou não gosta de super gatas? Eu entendo o carro e a dança, mas super gatas? Eu não posso namorar um idiota. Meu peito tá doendo. Parece que tem alguma coisa derretando o meu. Erupção cotânea no pescoço e... A pressão tá caindo. Ela tá com hipóxia e agitada. Precisamos de oxigenação de alto fluxo. As lesões musculares não são tão graves quanto eu esperava. Estar bêbado deve ter ajudado. Impediu a trombose nas artérias. Preciso de mais suro fisiológico na lavagem. Não me surpreende, ele está na friendzone. Tá vendo a mulher na área da espera? Foi por causa dela que ele tava afogando as mágoas? Areia demais pra ele? É. Não acham que uma mulher como ela poderia se apaixonar por um homem como ele? É possível, se ele fosse rico ou uma estrela do rock. Acha que todas as mulheres são interesseiras e superficiais? Os humanos são interesseiros e superficiais. Não adianta fingir que não somos porque é mais agradável falar do mundo desse jeito. O suro está limpo, sem hemorragia, nem sinal de necrosis muscular. Bom trabalho. Doutora Lin, você tem uma mensagem da Leia. Avise que estou indo. Coloca o fixador externo pra estabilizar as fraturas por enquanto. Faremos uma reconstrução mais extensa depois que o edema diminuir. Murphy, assuma a liderança. Murphy, tá me ouvindo? Sim. Foi bem rápido. Na verdade, foi incrivelmente demorado. Eu tive que encaminhar os downloads através de um proxy e imprimir em diferentes computadores pra ficar irrastreável. Obrigada. Espera. Isso também. Você disse que queria tudo e deu mais de quatro mil páginas. Droga. O que exatamente você está procurando? Eu não sei direito. Parte da gordura injetada entrou na sua corrente sanguínea, causando embolia pulmonar. Podemos tratar com medicação, mas os anticoagulantes tornarão a cirurgia nos abscessos arriscada. Precisamos adiar a reparação da cirurgia até que resolvamos a embolia gordurosa. Quanto tempo isso vai levar? Pelo menos alguns dias. E mesmo com antibióticos de amplo espectro, a infecção pode se espalhar e comprometer a musculatura glútea. Possivelmente até causar necrose. Quer dizer que a carne pode morrer? A gente vai fazer tudo o que a gente puder pra… De jeito nenhum. Não importa o quanto é arriscado. Eu quero que ajeite a minha bunda primeiro. Se não diminuirmos a extensão dos coágulos em seus pulmões, as complicações podem ser fatais. Você disse que podia fazer os dois. Você quer arriscar sua vida pra evitar uma lesão na bunda? Sim. Eu já corri um risco gigante, viajei meio mundo pra consertar minha aparência. Não vai ser agora que eu vou voltar atrás. Mas o que a doutora Resnick tá recomendando não é voltar atrás. É fazer o melhor com uma situação horrível. Você disse que não me julgaria. Eu já disse o que eu quero. Você vai me ajudar ou não? Vou. Aspire a coleção superficial, inicie os anticoagulantes e programe a primeira cirurgia pela manhã. A primeira cirurgia do seu amigo correu bem, mas ele precisa ficar em observação até terminarmos de estabilizar as fraturas nas pernas. Eu posso vê-lo? Não, mas o Dr. Park disse a ele o que você pediu. Obrigada. Eu volto amanhã. Por que você nunca poderia ser mais do que apenas amiga dele? O Phil é um cara muito, muito legal. Eu amo ele. Até tentei por um tempo. Eu pensei que poderia superar que estava sendo superficial. Mas é como eu me sinto. Eu não deveria me acomodar. Ela não é dona do lugar, pelo menos ainda não. Por lei, o Procurador-Geral do Estado tem que aprovar a mudança de status sem fins lucrativos para com fins lucrativos. Isso não aconteceu, então o acordo não está fechado. Isso não faz sentido. Ela tem mandado no hospital há meses. Essas aquisições levam tempo. O comprador tem que assumir o controle antes que os requisitos regulatórios sejam finalizados. E o requisito é o status para fins lucrativos não pode afetar negativamente a obrigação de atender ao interesse da comunidade. E não tem como o Procurador concordar que matar bebês serve ao interesse da comunidade. Ok, mas por que você está me dizendo? Porque apesar de saber o que ela fez, eu não tenho provas escritas. Desculpa, eu aceitei a indenização. Acendei um acordo de não divulgação. Então devolve, rasga o contrato. Ela o demitiu por algo que ela o forçou a fazer. Fez você de bode expiatório. De tudo o que ela fez de errado, vai continuar a fazer. Se você não fizer nada, se nós não impedirmos ela. Eu tenho uma esposa e dois filhos. Eu preciso saber que vou conseguir outro emprego. E vai conseguir dormir à noite? Não me diga que você nunca se comprometeu. Nunca fez nada que pensou ser errado. Todos fazemos sacrifícios. Mas eu sei que você acredita que é muito mais do que isso. Você é um homem decente. Um pai tentando fazer o certo pelos filhos. Mas o que acontece quando eles perguntarem por que você mudou de emprego? Vai dizer a verdade ou vai olhar nos olhos deles e mentir? Tá bom. Do que precisa. 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 Obrigado.